MÚSICA Aí eu já tava batendo o que? 60inho, Pó! Velocidade total, pico de Jaraguá, moleque, deixa seu like, é isso mesmo Cabelo City, primo Desce meu canal, deixa seu like Motivação é a chave do sucesso Seja motivado Aprenda com as pessoas que vivem ao seu lado Se você não anda com um sonhador Se você não anda com pessoas motivadas Não andem com essas pessoas Por favor, gente Porque quanto mais você anda com essas pessoas Mais você vai ser tirado de louco E pessoa possuída Igual quando eu falei Que é no pico do Jaraguá Pico sensacional Recomendo para todos que gostam do esporte E que amam Adrenalina 24 horas Moleque Xau Olha isso, surreal moleque Olha a velocidade que essa paradinha chegou Calói Elite 20 Com amortecedor Manituba É isso aí, é uma coisa assim É um amortecedor invertido Com base invertida A ar E como eu tenho o parafuso na mão Não faz trepidação a ponto de você não sentir dor na mão Tá tão Confortável Que eu coloquei na regulagem certa Tá Pra poder ter esse conforto Tá Então essa decina do pico do Jaraguá Eu recomendo Vou voltar aqui de novo Tá Pra pessoas que a bike não tá com 100% do alinhamento É bom Você fazer o alinhamento E trocar as pastilhas antes de ir pra esse rolê Porque pega uma velocidade É fenomenal Moleque Isso mesmo Acredita Pai Pega essa velocidade Mesmo E é uma descida que não acaba mais Moleque Chama Tamo aí ó Vivo Forte E daquele jeitão Não tô muito treinado Acabei de receber a bike aí Então tamo voltando aos treinos aí E você que é do pedal Deixa seu like Se inscreve no canal Por meritocracia Não Porque eu tô falando Se você achou da hora Top E É conivente também Com o esporte E gosta e curte E faz a trilha também Que nem a gente Deixa seu like Se inscreve no canal É adrenalina 100% Olha essa curvinha moleque Corte E eu não freio ó Pra vocês verem Só dou um toquinho só Mas A bike tem que deitar gente Não tem essa Eu vi quando eu tava subindo Eu vi o cara quase Sair na contramão aí Entendeu? E é isso aí rapaziada Acabou É Muito rápido Pico de Jaraguai Aqui já chega na frente Eu tô colocando a máscara Tá? Em época de Conciência assada Aí fica sempre Um guarda florestal Pra ver se tá levando Alguma planta Alguma planta Isso mesmo rapaziada Acredite Só tem fé Foco E treinar Olê monstro Vem no fé Foco Sempre os 3F do sucesso Pra tudo que você vai fazer Pico de Jaraguá Descida é kamikaze Deixe seu like Se inscreve no canal Caló Elite 20 Com amortecedores a ar Manitube E o guardinha Pra verificar se tá tudo certo E não tá levando nada Deixa seu like E não tá levando nada E não tá levando nada